Saudações, senhores e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site ControversaCatólica.com Além dos muitos milagres que Nosso Senhor operou em vida diante dos judeus, além do prodígio da sua ressurreição, o milagre dos milagres, o milagre por excelência que nós celebraremos nesta Páscoa que se aproxima, além disso Nosso Senhor demonstrou ser o verdadeiro Messias na sua paixão. Em todos os eventos em torno deste grande acontecimento que nós celebramos, o mistério da nossa redenção que celebramos nesta Sexta-feira Santa. Doloroso como é, ele nos dá esperança. Por quê? Porque ali nós temos mais uma confirmação de que Nosso Senhor é realmente o Salvador prometido por Deus aos judeus e a toda a humanidade. De fato, nós vemos na vida, nos atos de Nosso Senhor, cumpridas as profecias do Antigo Testamento. Mas em nenhum outro lugar nós o vemos mais claramente do que na paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Desde o começo da Semana Santa, temos ouvido os relatos da paixão de Cristo. E o que talvez pode ter passado despercebido é que estes relatos da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, eles estão em plena harmonia e conformidade com aquilo que os profetas de antigamente haviam dito sobre o Messias que haveria de vir para salvar o seu povo. Os judeus costumam ver o seu Messias como um triunfador, aquele que haverá de libertá-los. Esquecem-se, parece, que o Messias também seria um servo sofredor que carregaria as iniquidades, os pecados do povo. E rogaria pelo povo, o salvaria, carregando seus pecados, como uma ovelha ao matadouro iria ser entregue, entregar a sua alma e assim Deus o elevaria. Lhe daria uma grande multidão de pessoas à igreja, para que dele desse testemunho e para que ele pudesse interceder por ela, salvá-la. E para que esta igreja pudesse hoje estar aqui, diante dos judeus, pregando a verdade de Nosso Senhor Jesus Cristo, pregando o Evangelho, para que eles possam se converter. Olhando para o que narra os santos evangelhos, vendo aquilo que dizem as suas escrituras, eles possam, então, reconhecer Nosso Senhor Jesus Cristo como o verdadeiro Messias. Isso pode ser feito de muitas maneiras, por exemplo, se nós lemos o relato do profeta Isaías, no capítulo 53, ou então o livro da sabedoria, no capítulo 2, ali nós vamos ver retratada a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, de uma maneira muitíssimo comovente. E assim, a igreja, sabendo de toda a evidência, de toda a clareza da revelação de Nosso Senhor, como é evidente que Ele é o verdadeiro Messias, a igreja convida os judeus a se converterem. E não só isso, roga pelos judeus na Sexta-feira Santa para que abracem a verdadeira fé. Saia-o da incredulidade. Havia, então, uma oração que se rezou durante milênios para a conversão dos judeus. Essa oração foi usada pela igreja desde os tempos mais antigos e veio até os anos 60, quando, lá pelo final, com a promulgação da Missa Nova, o Novo Zordomice, ela foi substituída por uma outra. Uma oração que, na realidade, não pede a conversão dos judeus, mas pede que eles perseverem na sua aliança. Não é a primeira vez que eu falo sobre este assunto. Se você vai ao nosso site do Controversa Católica, você vai encontrar que, já nos idos de 2017, eu havia traduzido este artigo aqui, Traindo Cristo Crucificado, a nova oração de Sexta-feira Santa pelos judeus. Um belo artigo que, de uma maneira mais desenvolvida, vai dizer a mesma coisa que irei comentar aqui, brevemente, neste nosso vídeo, a respeito desta mudança que eles fizeram na oração pelos judeus. Uma mudança na oração que tem a ver com uma mudança na doutrina. De fato, se você se questiona qual é a doutrina católica sobre os judeus, você vai ver que existe uma grande diferença entre a doutrina católica tradicional, anterior à realização do Conselho Vaticano II e a doutrina que vem sendo ensinada por aí, como a doutrina católica depois da realização do Conselho Vaticano II, parece que mudaram de ideia. Coisa muito estranha. Antigamente se dizia que os judeus, para se salvarem, tinham que ser católicos e, hoje em dia, se diz que eles já têm a sua salvação garantida pelo simples fato de serem judeus e não precisam mais se converter. E se você quer ver todos os testemunhos, você tem aqui tudo muito bem desenvolvido, explicado e citado, de onde nós tiramos essas informações. Não são informações que vêm de fofoca e de boato, mas você realmente tem documentos que corroboram tudo aquilo que digo aqui sobre esta matéria. Aqui você tem dez exemplos. Dez exemplos do que se ensinava antes, sobre um determinado ponto a respeito da doutrina da igreja sobre os judeus e dez exemplos do que se ensinava, ou melhor, se ensina hoje por aí, como se fosse catolicismo, mas na verdade é uma verdadeira fraude que promove a causa dos inimigos da igreja, principalmente a causa do anticristo, como eu irei demonstrar no final deste vídeo aqui. Mas agora, basta nós fazermos uma pequena comparação. Vamos para a oração tradicional que você encontra aqui. Aqui nesse livro, isso é um missal cotidiano, antes do Conselho Vaticano II, que contém a liturgia tradicional da igreja. Eu estou usando aqui o missal de Dom Beda. E simplesmente vou ler a oração de Sexta-feira Santa, na parte das orações solenes, então tem orações para praticamente toda a classe de pessoa. E vai chegar um momento, eu digo com relação ao Evangelho de Cristo. Aqueles que são membros da hierarquia da igreja, o povo, os príncipes e também aqueles que estão fora da igreja. E dentre esses, claro, conta-se também, os judeus, existe uma oração específica para os judeus e é justamente sobre ela que nós vamos falar agora. Essa oração, então, que é a oração tradicional, diz assim, é assim que se reza na Sexta-feira Santa. Oremos também pelos pérfidos judeus, para que o Senhor lhes tire de cima do coração o véu e que reconheçam conosco o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse era o texto que se celebrava desde o início. da Antiguidade, a mais antiga do rito romano, realmente essa parte da Semana Santa é a mais antiga que temos da liturgia católica tradicional e até os anos 60, até o final dos anos 60, em 1969, quando houve essa mudança na liturgia, uma mudança radical, sem precedente alguma, uma mudança realmente absurda. E nessa mudança, então, eles inventaram uma oração do nada sobre os judeus. Enquanto nessa oração antiga você está vendo vários elementos que você vai encontrar nas cartas de São Paulo, no Evangelho, enfim, na tradição católica, uma linguagem católica, nessa nova você encontra uma linguagem completamente diferente, com um sentido completamente diferente. Quer conferir? Então, acompanhe comigo a nova oração pelos judeus que, infelizmente, na maioria das igrejas ditas católicas hoje em dia, paróquias por aí, comunidades, dioceses, está sendo rezada no lugar da oração que deveria estar sendo usada pedindo a conversão dos judeus. Então, se reza assim. Oremos pelo povo judeu, para que Deus nosso Senhor, que falou aos seus pais pelos antigos profetas, o faça progredir no amor do seu nome e na fidelidade à sua aliança. Oremos. Então, a parte do título, não há praticamente semelhança entre essas duas orações. São orações pelos judeus, mas uma fala em judeus como incrédulos, quando usa o termo pérfidos judeus, e a outra, na verdade, fala em progredir na fidelidade à sua aliança, que é, inclusive, a primeira aliança. Ou seja, veja que é uma linguagem positiva e que não convida realmente a conversão, porque parece que eles não estão perdendo nada. Na verdade, eles têm apenas que aperfeiçoar o que eles já têm. Então, isso não exige uma mudança como das trevas para a luz, mas de algo que está bom para, quem sabe, algo ainda melhor. Isso não tem nada a ver com a linguagem que nós vamos encontrar na Sagrada Escritura, usada por Nosso Senhor, pelos santos apóstolos, enfim, em todas as partes. Mesmo pelos próprios profetas, que não hesitam em falar sobre a culpa dos judeus pela condenação de Nosso Senhor Jesus Cristo e a necessidade de eles reconhecerem-no como o justo, como o Messias. Então, realmente, não existe respaldo para essa nova oração pelos judeus. E ela está cercada de problemas. Mas o principal é que ela, na verdade, dá testemunho de uma nova doutrina a respeito do judaísmo. Uma nova doutrina que foi ensinada por Walter Kasper, Kardel, Kardel Walter Kasper, que dirigiu o conselho de promoção da unidade dos cristãos. Este conselho tem uma subdivisão que lida com os judeus, por incrível que pareça. Porque, segundo João Paulo II, os judeus ainda estão de uma tal maneira ligados ao Evangelho que eles são considerados como se fossem cristãos, já de uma certa maneira. Então, eles são um departamento deste conselho do Vaticano pela unidade dos cristãos. E o chefe desse conselho, à época desse pronunciamento, Walter Kasper, ele vai justamente falar sobre essa questão da não necessidade de conversão dos judeus. Ele dirá o seguinte, Como vós sabéis, a velha teoria da substituição foi abandonada desde o concílio Vaticano II. Portanto, a igreja crê que o judaísmo, isto é, a resposta fiel do povo judeu, a irrevogável aliança de Deus, lhes é salvífica, pois Deus é fiel às suas promessas. O cardeal Walter Kasper, presidente da Pontifícia e do Conselho pela promoção da unidade dos cristãos, alocução ao Comitê Judeo-Católico, 21 de maio de 2002. E o cardeal Hatzinger, à época, depois Bento XVI, e agora, então, como chamam por aí, Papa Emérito Bento XVI, iria dizer algo semelhante sobre a questão dos judeus. Ele fala assim, Seu não a Cristo põe os israelitas em conflito com os atos subsequentes de Deus, mas, ao mesmo tempo, sabemos que eles estão assegurados da fidelidade de Deus, eles não estão excluídos da salvação. Bento XVI, então, o cardeal Hatzinger, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, no seu livro Deus e o Mundo. Aqui estou usando a edição God and the World, em inglês, do ano 2000, páginas 150 a 151. A espera judaica pelo Messias vai dizer a Pontifícia, a comissão bíblica, não é em vão. Ela pode se tornar, para nós cristãos, um poderoso estímulo para manter viva a dimensão escatológica de nossa fé. Como eles, também vivemos em expectativa. A diferença é que, para nós, aquele que está por vir terá os traços de Jesus que já veio e já se fez presente e atuante no meio de nós. O mesmo ensinamento você vai achar no Catecismo da Igreja Católica, de João Paulo II, de 1992, no número 673. Você pode conferir, inclusive, aí na internet. É muito fácil de localizar essa passagem que ele vai dizer exatamente isso, que os judeus também esperam pelo Messias. Só que eles não sabem que o Messias, que há de vir no fim dos tempos para o Jesus final, que é nosso Senhor Jesus Cristo, eles não sabem que é Jesus Cristo. Mas eles estão esperando o mesmo Messias. Esse ensinamento novo do Conselho Vaticano II, em todos os respeitos sempre, feitos para que o judeu continue judeu e para que o católico não procure converter o judeu, que cada um fique no seu canto, porque não é necessário reconhecer a Jesus Cristo como ensinava a Igreja Católica. Ensina ainda. Os verdadeiros católicos ainda ensinam isso aqui. Não é mais necessário reconhecer a Jesus Cristo. Então, esse ensinamento torna-se ainda mais prejudicial aos judeus e a toda a humanidade, porque esconde que, na realidade, segundo a doutrina católica, esse Messias que os judeus estão esperando não tem nada a ver com Jesus Cristo vindo na sua segunda, vindo na sua parousia. Não. Na realidade, tem a ver com o anticristo. Esse é o ensinamento tradicional dos teólogos católicos, dos santos padres, exposto pelo Cardeal Menem no livro O Papa e o Anticristo, que eu tive a oportunidade, inclusive, de traduzir ao português e é uma das publicações do Controversa Católica que você vai encontrar no final desse vídeo, dentre outras. Então, o que vai dizer o Cardeal Menem, simplesmente sintetizando a doutrina católica sobre os judeus e o Messias que eles estão esperando? Ele vai dizer o seguinte. Os padres acreditaram que o anticristo será da raça judaica. Tal era a opinião de Santrineu, São Jerônimo e muitos outros que acrescentam que ele será da tribo de Idã, como, por exemplo, São Gregório Magno, Teodoreto, Aretas de Cesareia e muitos mais. Essa também foi a opinião de Belarmino, que a chama de certa. Lécius afirma que os padres, em consenso unânime, ensinam como indubitável que o anticristo será judeu. Ribeira repete a mesma opinião e acrescenta que Aretas, São Beda, Aimo, Santo Anselmo e Rupert dizem que, por essa razão, a tribo de Idã não é enumerada entre as mencionadas no Apocalipse. Viegas diz o mesmo citando outras autoridades. E isso parecerá provável, se considerarmos que o anticristo virá para enganar os judeus, cumprindo a profecia de Nosso Senhor. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Se vier outro em seu próprio nome, há vez de recebê-lo. Estas são interpretadas pelos padres como o assentimento dos judeus ao falso Messias. Ricardo E. Menin, O Papa e o Anticristo, uma obra de 1861. Não é impressionante, então, o que nós lemos aqui? Que é uma grande mentira o que os modernistas estão dizendo, que os judeus vão conosco esperar o Messias, quando na realidade o que eles julgam por Messias será justamente aquele triunfador aparente, aquele falso profeta, o grande falso profeta, um falso Cristo, o anticristo, que virá, então, para castigar a própria incredulidade dos judeus. Notem a diferença entre esse Messias esperado pelos judeus, o falso Messias, e o verdadeiro Messias da paixão, que cumpre aquilo que disse Isaías no capítulo 53, do servo sofredor, que tomará as nossas iniquidades, que sofrerá pelos pecados do povo. E aquele que o livro da sabedoria, no capítulo 2, fala, o justo, que haverá de ser tentado pelos maus, aqueles do povo que o querem colocar à prova porque ele acusa os seus pecados. Este não é outro, senão nosso Senhor Jesus Cristo, que acusou os fariseus, acusou os sacerdotes, pelas suas transgressões da lei e que, ao mesmo tempo, sendo irrepreensível, foi injustamente condenado à morte. E assim, então, nós vemos que, se há esperança para os judeus, ela não é sem Jesus Cristo. Eles devem converter-se ao Evangelho de nosso Senhor, para, sim, evitar aquele grande castigo que está prometido àqueles que mantém este véu de incredulidade, essa treva de ignorância que não quer abrir-se para o reconhecimento do verdadeiro e único Messias, o Salvador da humanidade. E é por isso que nós, esta Sexta-feira Santa, nós, em vez de sermos cínicos como os modernistas, nós vamos, sim, rezar pela conversão dos pérfidos judeus, para que, assim, eles creiam em Jesus Cristo e possam salvar as suas almas, conosco, possam professar a verdadeira fé. É isso, agradeço você pela atenção, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.